Movimento Nacional População de Rua MNPR Rio Grande do Norte homenagem a Maria Lúcia Santos, liderança do MNPR da Bahia, que nos deixou em 25 de abril de 2018. Poema Maria Lúcia Guerreira das Ruas E estou começando esses versos com muita emoção, pois vou falar de uma guerreira que mudou minha vida, minha visão, seu nome? Maria Lúcia Santos Pereira Mulher da Rua, negra, baiana, brasileira, a conheci em 2012 na Terra do Sol, na cidade de Natal, sua fala me encantou, uma mulher sensacional, lembro-me como se fosse hoje, eu ainda sem destino, e ela chega pra mim e diz, você consegue! Vamos lutar esse menino A partir daquele momento me despertei para lutar, e Lúcia sempre me dizendo não desista É difícil mas precisamos continuar, com todo aquele carinho, e confiança que ela depositou em mim percebi que era preciso, continuar na luta sim, o que eu aprendi devo tudo a essa negra mulher Foi ela que me ensinou a lutar por direitos e quão importante é, mas Deus em um certo dia percebeu que seu exército estava desfalcado, e resolveu convocá-la para guerrear ao seu lado Para nós, pobres mortais sem muito compreender, e sem querer aceitar nem ao menos entender, a possibilidade de um dia te perder Mas após refletirmos pelo olhar do Criador, percebemos que felizmente não a perdemos simplesmente você voa, voa para um voo mais longo e mais alto Um voo necessário e realmente essencial, que é lutar no grande exército, exército celestial Não se preocupe Maria Lúcia, pois aqui na terra estaremos lutando lado a lado com você, para você e sempre por você, mas sabemos que sua missão agora é em outras frentes combater Para você Maria Lúcia, nós aqui na luta e na resistência, tiramos nosso chapéu e ficamos muito felizes, por termos uma grande guerreira pop rua nos exércitos do céu Maria Lúcia, presente Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Onde houver um instrumento de vossa paz Ó Mestre, fazei Que eu procure mais Onde houver um instrumento de vossa paz Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe Perdoando, que se é perdoado Perdoe a morrendo E se vive para a vida eterna Amém Onde houver um instrumento de vossa paz 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 A função de cometa arrasante Brilho constante, meus olhos mais distantes E roupa elegante, eu vou pra rua A vida é um estante Vou pra rua, a vida é um estante Cometa arrasante, brilho constante Meus olhos mais distantes E roupa elegante, eu vou pra rua A vida é um estante Vou pra rua, a vida é um estante Cometa arrasante, brilho constante E roupa elegante, eu vou pra rua